O sargento do exército brasileiro pode ser de infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia, comunicações, material bélico, intendência, aviação, topografia, músico e de saúde. Quer se tornar sargento do exército? Faça o melhor curso online para a ESA. Papiro feroz, selva! Essa é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com nomes, pessoas, fatos ou situações da vida real terá sido mera coincidência. Como pode? O Jefferson Costa! Apresenta... Histórias do Quartal! Episódio de hoje, Recruta, Comanda, o Aspira. Versão brasileira. Como pode? E o de janeiro. Aspira, essa aqui é a parte crítica do serviço. Vamos lá ver se o sentinela está atento ao serviço, vai fazer a abordagem no padrão. Fica atento aí, porque como você é o sombro do oficial de dia, tem que ficar prestando atenção aí nos detalhes. Ah, Brasil da noite. Vamos lá, vamos ver se o sentinela está atento. Alto, lá, identifique-se! Oficial de dia! Aproxime-se para a melhor identificação! Alto! Avança a senha! Chiclete! Pedra! Muito bom, soldado. Muito bom, sentinela. A abordagem no padrão. Isso aí. Mas... E o... E o Aspira ali? Vai deixar o Aspira na posição de sentido? Aspira! À vontade! Como pode? Acabou. Tá pronta aí a comida? Só um minuto, sargento. Só um minuto. Pronto, sargento. Frango explodido. Tá pronto. É... Brasil, Cabo. Brasil. Compote! Fala, senhores! Aqui é... Cabo Costa Silva. Cabo Costa Silva. Maluco! Cabo Costa Maluco. Do... Compote! Aos mais antigos. Permissão. E aos mais modernos. 10-0. Compartilha, curte e comenta. Brasil! Compote! Você sabe de onde eu venho? Venho do mundo do rejeito. Nas selvas...